Música E aí vocês, aqui é a Fox Fala galera, beleza? Orem aqui Oi, tudo bom contigo? Eu sou o Mão E eu sou o Adriano Fox falando, é o Eric Gamer Fala aí galera, para a gente aqui Galera Esse vídeo aqui é o vídeo Que muita gente estava pedindo E a gente está trazendo de novo Então, a gente vai trazer aqui A Moebo E lembrando Que o canal de todo mundo vai estar Lançando o vídeo, né? E se não tiver Se inscreva no canal da pessoa ali Então se você é inscrito no Adaflots, não é no nome Então vem, vai por lá E assim vice-versa, do Ori, do Parente, do Eric Enfim, lembrando aqui também E fala seu nome aqui, é isso aí É isso aí E a gente foi tirando dois ou um E foi uma difícil disputa Que quase o time não saiu E aí o time ficou Eu, Flox, que está sambando lá do outro lado Da Moeba Ué, brincando de Moeba Eu, Flox E Orion Contra Parente Eric E irmão Sendo que o Orion é o único invicto aqui na brincadeira O Eric nunca jogou Então eu também Não, eu sou invicto Eu joguei uma vez e ganhei ele também, ué Então, está todo mundo pronto para a partida? Bora Vem, aqui está o nosso caminão Então vamos lá, eu vou apertar aqui então, ó Vai apertar a brincadeira aí, ó 3, 2, 1, e Sai, Bruno Eu vou ter que aumentar o range aqui Porque eu não estou enxergando longe não Eu também Ó, vocês estão paradas, ó, João Quem está parado? Não, quem está parado Espera aí, não atire em mim não Que eu estou aumentando o range, por favor Ei, desculpa, meu irmão Estou aumentando o range, ele está lá na base Ah, eu morri Passou na banqueta Invade, meu irmão, invade Você invade, você invade Nossa, morri Ela vai pegar a bandeira Não, corre, corre, corre Relaxa Lembrando, galera Faz um mapa desse jeito aqui Já era o Orion Dividido pelo meio Tudo certinho, acaba bem bacana Ah, mano Quem foi, mano? Mano, a Flox, véi Pega a Flox Mano, que é assim, para onde está te satiando assim Bora, Flox Vamos proteger, vamos proteger A Flox vai ser a catadora de bandeira mesmo Eu matei uns três lá, mano Opa, mão Nossa, mano Opa, matei Opa, morreu Nossa, mano Aí, velho Opa, sai Sai daqui, sai Matei Ah, meu Deus Passou de novo Nossa, tem dois agora Tem dois, tem dois Já era Meu Deus do céu Segura a sua bandeira Vai, Eric Já era o Orion Já era o Orion Já era o Orion Não vi que estava aqui, velho Não vi Já era o Orion Ah, que mentira Lindo Ai, que susto Me atiraram pelas costas Cuidado, Flox Cuidado, Flox Entende aí, Flox Que susto, mano Que susto, mano Olha o Orion O oficial É muito divertido, cara Eu tomei um susto Galera, vamos encher o vídeo de like de todo mundo aí, cara Se vocês querem mais a Moebo Wars Ai, sai, sai Sai, safado Meu Deus Ai, ai Ah, mentira Nossa, tem 4x2 aqui Ah, morri Ah, mentira Peguei Peguei Não 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 Ah, droga Morri Sai não Ah, mano A gente tem que rushar junto, cara Cadê o parente, velho? Ai, galera Sai, né, André Ah, olha aqui Aonde ele tá, Flox? Ele tá na direita Na nossa direita Isso, isso Depende, qual direita estamos falando? Ai, ai 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 É, morri Não, passou Agora eu pulso Agora eu passou Que susto Que susto Olha ali Olha ali Que susto Não Vai, mano Ai, caraca Vai onde, safado? Vai onde, safado? Ah, morri Ai, caraca Pega aí, Flox Pega aí, Flox Não, mano Pega aí, Flox Pega aí, Flox Ai Ai, não Ai Que droga Que droga Na hora Meu Deus A gente tá defendendo A marca atacando, meu Deus Caraca Caraca Cara, vamos esperar eles, vamos rushar juntos Sim Silêncio, aquele momento de tensão A estratégia A Flox tá vindo A Flox tá vindo Cuidado que tem Flox Ai, eu não vi, Marcelino Flox não tá mais vindo Nossa, deu umas travadinhas aqui Morre aí, parei De onde, mano? Ah, mentira Como assim? Parei, você tá com o que aí, hein? Ai, na parada Ele nunca pode acreditar que é a minha habilidade Não, não A gente invadiu O parei tá no meio O parei tá no meio Cuidado, o Orion tá vindo pelo canto Qual canto? O Orion tá vindo pelo canto Matou ele, Flox? Ah, mano, mentira A Flox fez que o matar? Sim Não Ah, mano Não, ele vai pegar a bandeira Ele pegou a bandeira, já era Vai, Orion Vai, tira ela pra trás, Flox Tenta pegar isso Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, 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 boa, boa Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, vamos junto Ah, mano Nossa, obrigada Obrigado por lembrar isso É só abertar o Tab ali, ó Ai, droga Eu já morri Eu morri seis Eu morri seis A Flox malocada lá, querendo passar depois Mano Meu Deus Ah, já era Ah, pelas cortas, que isso Não vale nada, olha o Orion, olha o Orion Meu Deus, olha o Orion Ah, não, ele me pega, ele pegou Já era Me protege, parei Cuidado com o Orion, cuidado com o Orion Mano, ele vai chegar lá, vem, mata Não dá, não dá Não posso morrer, não Não posso morrer, não Não posso morrer, não Ah, meu Deus Não Não, não Vai, galera Ele vai te pegar lá Ah, ele pegou, ele vai te pegar Me ajuda Ah, mano, pela bandeira eu não vou Ah, mano, ah Ah, eu vou morrer Caraca, velho Orion Oi Ele pegou a nossa bandeira, por que você não morreu? É porque tinha um gosto, não podia sair, entendeu? Mano, Orion, é o Orion, velho, é o Orion É o Orion Eu tava morta, eu não podia fazer nada, velho Mano Meu Deus do céu Que isso Que isso, sou eu Ai, caraca Ah, meu Deus do céu Ô, tô, Orion Tô aí, tu, Orion Bora, bora, tô aí, tu Ah, mentira Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Ah, eles vão pegar Ah, eles vão pegar Ah, Orion Eles vão pegar, eles vão pegar, mano Não, velho Pega, Orion Ah, mentira Pega, Orion Não deixa nenhum nascer Fica aí, irmão Fica aí Fica isso aí, irmão Fica aí Aguenta aí, irmão Aguenta aí, irmão Ah, já era A Flox, a Flox vai pegar A Flox vai pegar Aparente, eu com você A Flox pegou Vai, parei Vai, velho Não dá pra sair da casinha, velho Não dá Lindo, parente Lindo, parente Gente, o segredo é atrair o Orion Atrair o Orion Atrair o Orion Atrair o Orion Óleo é fominha, vai Vem, Orion Óleo, óleo Vem cá, vem Vem, vem, vem Vem, galera Vem, galera Aí, olha o Orion me seguindo Olha o parente lindo, mano Ai, nossa Correu Ai, galera Tô dando cobertura pra vocês Ligarem Galera, só dá aquela cobertura Ah, não, ele vai pegar Ele pegou Caramba Dá aquela famosa cobertura, galera Não, ah, não Ah, mentira Ah, não Não Não, troca Tão pensando o que? Ah Achei o ponto cego da Flox, mano O Adriano foi em silêncio em algum lugar e morreu ali Eu peguei a bandeira de vocês, mano Nossa Eu achei o ponto cego Tá vindo em dois Tá vindo em dois Tá vindo em dois A Flox no meio Ele tá me focando, João Vai Olha o Orion Nossa, o Orion O Orion matou, sei lá, 12 Eu morri às 12 pra ele Ele tá na nossa bandeira Vai pegar agora Vai pegar agora O Orion pegou O Orion pegou O Orion pegou O Orion pegou Vai Vai, tá, Eric Vai, galera O Orion Tá indo pra aí De frente pra você, Orion Ai, legal Tinha cara atrás de você também, mano Tudo que a gente tava falando O Orion Eu tava atrás O cara tá indo de frente pra você Eu avisei Não, pera, pera Até agora eu não perdi nenhuma Não, não, não Não, não Não é, Orion Ah, mas sim Eu não perdi nenhuma Tchau, Flox Até agora eu não perdi nenhuma Eu sou bom Ai Na hora que eu peguei por trás Vamos pegar a bandeira Protege, protege, parente Vem, 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 vem Meu Deus do céu Só protege, galera Nossa Errou Ai, meu Deus Já era Cara, quem tá jogando muito É o parente, mano É ele que tá salvando o time de vocês Boa, parente Eu ia matar Eu ia matar Eu ia matar o Eric Pelas costas, cara O parente Peraí, peraí, peraí Eu acho que tá dois pontos É isso mesmo? Eu ia matar o Eric Pelas costas, cara O parente me pegou, cara O parente, cê é o cara Melhor de três, hein Melhor de três Olha, ó Para de ficar querendo invadir sozinho, mano Vai curtir, galera Tá, galera, então Você tá invadindo sozinho Tá deixando os caras sozinhos aqui também, mano Vai que sozinho o Eric Eu tô gostando Continua o Eric, sabe o cara, mano Segredo é atrair o Eric Ai, meu Deus do céu Mano Atrai o Eric E vai pelo ladinho Que a Fox não é Ah, safado Safado não, meu irmão É habilidade Nossa, que covarde Vamos, vamos, vamos Como assim? Eu vim ali do lado Covarde Que tava defendendo Covarde, você deu a volta Não deu a volta não Os dois pelo meio Os dois pelo meio Vai Sabe qual que é o pior desse minigame? Essa musiquinha dá um nervoso Tá O meu é sem música Nossa, o que aconteceu? Oh Ah, me enganou Ah, eu cliquei no negócio aqui Apareceu Ao invés do cara ir bem quietinho Sabe, pegar a bandeira Ele mata todo mundo que tá em volta Meu Deus Pegou a bandeira? Nossa, mano Quase Eita, meu Deus Aí Vai Nossa Caraca, velho Ah, droga Morreu também? Ah Nossa, velho Ah, morri Ah, eu matei o óleo Olha a Flux Olha a Flux Olha a Flux A Flux tá ali atrás Tá ali atrás Tá indo pela esquerda Calma, calma, calma Vai não Tá indo pela esquerda Nossa Ah, ele botou a cara E se escondeu Nossa Nossa Morreu, Flux Morreu, Flux Morreu, Flux A gente tava começando a nascer Eles estavam em volta da bandeira É, tava todo mundo ali Ai, meu Deus do céu Ó o óleo no meio Ah, meu Deus do céu Ah, eu abri o meio sem querer Vem Ah, cuidado Ó o óleo Nossa, mano Agora já era Agora já era Agora já era Tem que defender Tem que defender Ah, morreu Team Teamwork Que isso, mano Flux não morre, velho Boa, Flux Flux tá jogando muito Onde é que veio esse? Também não sei de onde veio Mano, tá vindo o meu Boa mão, boa mão Nossa, olha isso Agora só vai Só vai Ó mão pro meio Invade, vai, vai, vai Olha o parente no gato Ó mão pro meio Eita Meu Deus do céu, mano Ah, morri Boa, Flux Vai daqui, mão Ó mão ali, ó Ah, matei Matei Não Ah, não Matei Nossa, mano, olha isso Nossa, mano Nossa Tá bom Tô todo feliz Mano, eu morri 18 vezes, ó Ele tá direito Eu morri umas 53 Eu morri Eu nem sei quantas eu morri Só aberta a tab Quando tiver vivo 17 Ah, qual é, qual é, qual é Vai ficar de camper mesmo agora? Vai ficar de camper Eu acho, pô A gente reclamou do outro jogo Que a galera ficava de camper Não Ó o Oreo indo sozinho Ó o Oreo indo sozinho Não tô, não tô Não, é Ficar de camper é escroto, pô Ó o Oreo indo sozinho Ó o Oreo indo sozinho Ó o Oreo sozinho Ah, mano, não dá Olha o Oreo no meio Olha o Oreo no meio Ah, já é Ele vai passar Mano Vai, parente Vai, parente Vai, parente Vai, parente Por cima do parentes, mano Surgiu de trás Ele foi por cima Nossa Como é que ele atiu Atiu, parente Ele atiu, parente Todo mundo O parente é ninja O Oreo, segura a base Segura a base Olha, ele vai pegar a bandeira Ah, morri Boa Bora, mão Bora, mão Tô atrás Olha, eu vou ser Bull defendendo Ah, vou morrer Vou morrer, vou morrer Nossa, tem muita coisa Eu tô aqui Vai, vai Não tá Não tô mais aqui Vem, Nini Nossa, eles vão pegar agora Ó o Oreo indo sozinho Não Não dá Não dá O Oreo tá vindo pela esquerda Tá vindo pela esquerda Achei que ninguém tá vendo Ele não tá vindo sozinho não Ele tá junto Tá junto Tem os dois ali Dando cobertura Ai Morri Vem, vem, galera Morri, morri Morri Quero ir em você, amor Cuidado, Oreo Ela tá atrás Boa, mão Não, ele não matou não Não matou não Mata Cobertura aqui, galera Cobertura Vai, Florent, mata Pô, para de ficar de camper Para de ficar de camper Eu vi Eu não tava de camper Eu tô acabando de você Eu tô acabando de você Tem alguém Cara, eu tô falando sério Toda hora tem alguém No time de você Que tá ficando nos cantinhos Eu tô acabando de você Foi o Eric Foi o Eric Ah, morri Eu tô acabando de nascer Nossa, velho Foi invadinho ou defender Não é pra ficar Tava escondidinho na frente Ali da bandeirinha Atirando no Oreo Não, que ele era um bom Eu parei pra defender Eu tava indo Eu parei pra defender Não, não Aquele que eu matei Aquele que eu matei Tava escondido Em cima do negócio Pode ir, Adriano Vai Pegaram Ai, já era Já era Já era Ai Faltou outro Cuidado Já era Nossa Ai, pô Nossa, velho Não dá Sai esse massacre pra lá Não vai ser o massacre Nossa, mano É junto É junto Invade junto Caraca Olha a esquerda Olha a esquerda Ah, nossa É muito ruim Esse slide Ai, mano Matei? Matou Já era Ai, nossa, mano Olha isso Ó, mano Faltou um ponto só, velho Tudo bom, mano? Ah, meu Deus É muito ruim Esse slide Deixa muito lento Parente tá na esfolha, ó Olha a esquerda A esquerda atrás Atrás, atrás, atrás Ô, parentes, atrás Boa Boa, parente Já era Bora, parente Bora, parente Bora, vai, vai, vai Cuidado, olha Parente não veio Parente não veio Ah, eu vou com o parente Parente é o cara, mano Parente é o cara 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 Nossa, safadinho Boa, vai lá, Eric Caraca, velho Vou matar só o parente Tudo bom Mano, como que ele me acerta? É, a gente tá tentando saber também, mano Tô chegando, Eric Moça Já matei o Eric Mas já matou Só matei a Flux Não, não Não me mata não, Flux Eu gosto tanto de você Foi eu que te matei, irmão Foi? Para ainda Apareceu por trás de você Ah, é? Aí, ó Olha o Camper, ó Não, o Camper não Eu dei a volta Tchau Eu dei a volta Foi o que eu fiz aquela vez Tchau Ali Olha o meio Olha a volta É uma coisa Ficar no shift Ah, mentira É, eu não fiquei no shift Ah, eu não fiz o inventário Já peguei três vezes a mesma Olha o parente Olha o parente, Adriano Metralha, parente Metralha, vai Vai, irmão Ah, morri Eu tô chegando Eu tô no meio Já matei já o parente Já Ajuda aqui Essa é piadeira A gente fica nele A gente abre o ambientário Caraca, esse último ponto Tá como, hein? Tá, né? Eles vão fazer três, cinco E a gente não pega um Vai, galera Falta um só, velho Porque a gente tava jogando bem, mano Deixa a gente ganhar logo, velho Eles tão indo, eles tão indo Eles tão indo Eles tão vindo É, agora eles tão vindo em grupo, velho Então... É dura não, Mauro Morri, morri, morri Eles tão vindo ali Os dois pela esquerda E um pelo meio Ah, mentira Morri Matei mão Matei mão Vai Ferrou Vai, parente Você vai nascer primeiro, parente Eu vou morrer Eles vão fuzilar aqui a entrada Nossa, Orion é burro Pega, pega, pega Ah, morri Ah, mas aí, olha o Camper Olha o Camper Olha o Camper Não, não é Camper não, mano É cobertura Ele tá dando cobertura O nome disso aí Cobertura, a gente faz Não, não, não Ele parou Ele parou na base Camper é o que vocês estavam fazendo Esperando a gente passar E ficar no shift É Isso é Camper Pô Ele tá fazendo cobertura Igual o parente tava fazendo Quando vocês pegaram a bandeira Eu vou dar entrada É diferente É, eu tinha acabado de nascer Eu tinha acabado de nascer E morri